WP Dicas tá na área. Nesse vídeo de hoje não é sobre dicas e sim sobre gramados e alguns tipos de estádios ou campo que deviam estar presente no PES 2019. Antes de começar o vídeo deixa o like e se inscreva no canal caso goste do conteúdo, compartilha para seus amigos e bora para mais um vídeo. Então galera, primeiramente o que deveria vir no próximo PES é aquele antigo campo de treino que tinha no Winda Leve de PS1. Só quem já jogou sabe como era maneiro jogar nele. Não tinha torcida e a gente só ouviu o barulho dos sons do campo e era muito da hora. Era maneiro demais cara. Então Konami, fica meu pedido, traga um estádio de treino que possa ser utilizado em partidas amistosas. Outro campo que poderia vir nesse PES é o campo de Vázia, também sem torcida ou arquibancadas. Um campo muito legal que deixaria uma emoção a mais para quem gosta de novos campos ou gramados. Claro que para esse sonho se realizar, esse vídeo teria que chegar até a Konami. Então Konami, tá aí ó, assiste esse vídeo e traz um campo de Vázia para nós. Mas em minha opinião, a Konami poderia trazer um campo com esse estilo de gramado. Bom, gramados não né, esse estilo de terra ou areia, sem aqueles gramados verdinhos, eu queria terra mesmo de Vázia. E para finalizar, por fim, o PES poderia vir novamente com o modo neve. Seria muito bom você jogar um amistoso ou uma competição internacional que pudesse nevar assim como chove de repente no jogo. Poderia trazer um modo que nevasse de repente para deixar o jogo mais realista, uma mudança climática aí com o modo neve. Fica a dica aí em Konami. Então é isso daí galera, WPDica já vai hoje, mas volta amanhã. Tamo junto e até a próxima. Tchau, fui!